O ministério da obra de sustento próprio é sancionado pelas escrituras, é sancionado pela irmã White. É algo que nós devemos conhecer, pois é um ramo da obra de Deus que está sendo negligenciado. Hoje, quando falamos no Brasil em obra de sustento próprio, é quase sinônimo de dissidência, de perfeccionismo. Mas isso tem ignorância. O filho da irmã White, Edson White, ele construiu um barco. O barco se chamava Estrela da Manhã, Starmore. Este, podemos dizer, foi o primeiro ministério de sustento próprio no sul. E a irmã White chega a usar o termo pela primeira vez. O meu filho, Edson White, tem atuado pelas linhas irregulares. E durante três anos, ele trabalhou a fio, subindo e descendo o Mississipi, na obra educacional. Então, a obra de sustento próprio foi levantada praticamente como um apoio, um amparo para a denominação. Mas, infelizmente, desde os dias da irmã White, por inveja e ciúmes, e isso digo de ambas as partes, sempre houve mais conflito do que harmonia.